Vitamina do dia. Da andança e do descanso, das refeições e do intervalo, das folgas e do trabalho, destas atividades e ausência delas é a mesma pessoa olhada de forma demorada ou discreta. Nosso espelho artificial e emotivo realça, reflete, apresenta-nos. Rostos lisos pela juventude ou marcados pelo passar dos anos. Cada traço conta uma história, revela humores, apresenta o início da pessoalidade e convida outras rotas cujo caminhar tem tudo a ver comigo, com você, pessoa.